Policiais na ativa desde as primeiras horas da manhã apreendendo documentos e aparelhos eletrônicos em 18 endereços relacionados aos investigados Além disso, os agentes dão cumprimento a 8 mandados de prisão preventiva em Goiânia, Anápolis, Santa Helena, Mozarlândia e Caldas Novas Dentre os alvos de prisão estão dois ex-funcionários do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás A operação chave falsa apura a existência de um esquema criminoso para transferências fraudulentas de veículos Dois ex-funcionários e um atual servidor do Detran são suspeitos de receberem vantagens ilícitas de despachantes, garageiros, compradores e vendedores de veículos para acessarem o portal do Detran com suas senhas funcionais e executarem as operações ilegais Na prática, esses servidores, alguns deles tinham senha de acesso restrito Outros se valiam de senhas de colegas para acessar o sistema portal Detran para que fosse viável, para que fosse possível essa prática dessas fraudes no sistema Segundo o delegado responsável pelo caso pelo menos 18 pessoas integram a associação criminosa O Detran teria sido lesado no decorrer dos anos de 2021 e 2022 O prejuízo total ainda não foi calculado Além do prejuízo para a administração pública representada pela autarquista do Aldo Detran as vítimas que eram proprietárias desses veículos também sofriam prejuízo Foi o próprio Detran que identificou os indícios de fraudes e acionou a polícia civil O nosso serviço de auditoria e uma gerência de veículos fez o encaminhamento à polícia civil de indícios de condutas criminosas que estavam sendo apuradas na esfera administrativa através da nossa corrigidoria através da nossa auditoria em relação a credenciados encaminhamos à polícia civil Os investigados no âmbito da operação chave falsa poderão responder por pelo menos seis crimes A polícia civil, ela vai continuar com as diligências para que os oito inquéritos policiais instaurados sejam concluídos e remetidos ao Poder Judiciário A polícia civil, ela vai começar com as lógicas e remetidos ao Poder Judiciário